Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, velho, eu vou trazer o resultado de como ficou, mano, a pintura que a gente fez na porta, tá ligado? E, mano, chegou essa caixa misteriosa pra gente, velho O que será que tem nessa caixa, velho? É surpresa, mano, é pro Voyageira Eu já tava esperando isso aqui umas 4 semanas E finalmente chegou um presente pro Voyage Chave, mano, que vai mudar totalmente E é isso aí, galera, vamos mostrar ali o resultado E não sai do vídeo, não Vamos deixar o like, que isso aí fortalece muito a gente na caminhada E vamos se inscrever no canal, porque isso aí ajuda a gente a continuar nossos vídeos E ativa o sininho, galera, então bora pro vídeo A caixinha tá ali, velho, tá ligado? Presente Tá ligado aqui, que eu pintei, esses dias atrás aí, ó Que eu pintei com spray, ó, como que ficou novinho, galera Ficou novinho aqui, ó Olha aqui o retrovisor, ficou top Topzão, pintei aqui, ó Ficou chave, mano, demais Aí eu pintei do lado de dentro ali também do Voyageira Painelzinho aqui, pintei, ó Passei o spray também aqui nessa parte preta Pintei aqui também, ó Pintei dos dois lados O retrovisor aqui também, ó Pintadinho também Ali do outro lado a mesma coisa Pintei tudo aqui, ó E galera, também pintamos aqui, velho Pintamos essa gradinha aqui também do Voyage, ó Pintamos de preto Olha como que ficou, velho Aqui a gente passamos um branco aqui também, ó Ficou chave Mudou pra caramba Olha só como que ficou, velho Ficou top demais E é isso aí, galera Vamos pra caixa, velho Vamos pra caixa pra ver o que tem nessa caixa, né, galera Porque eu sei que vocês estão em dúvida pra saber o que que é Eu tirei uma vez apenas da caixa pra ver Mas eu tô ansioso pra tirar de novo Porque foi trampo semana inteira Então não tive tempo Então bora tirar da caixa Então, galera, vamos ver aqui o que tem dentro da caixa, ó A caixa vem bem lacradinha Bem top O que que será que tem dentro da caixa, mano? O que que será que tem aqui dentro, galera? Papelãozinho, né? Veio esse todo aqui pra não danificar a peça, né? Presentinho pro Voyage E ali, ó Ali um negocinho ali, ó E galera Saca só, velho Saca só Tiramos aqui, ó Produtinho E olha aqui, galera Vidrão Do farol do Voyage Chegou, mano Novinho Mano, chave demais, mano Esperei demais isso aqui chegar Demorou pra caramba Pra mim, pra chegar Acho que demorou uma semana e pouco Vamos tá colando aí Vamos tá fazendo um negócio Top, monstro Então bora pro vídeo A gente vai colar esse vidro Hoje mesmo Já vamos colar agora aqui Pra ver como que vai ficar Vamos fazer o negócio Bonitinho aqui Que da última vez a gente quebrou tudo, né, velho? Então dessa vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Que da última vez a gente vai ter que caprichar aqui no negócio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E galera, também pintamos uma parte do motor aqui também Pintamos uma parte do radiador também que tava bastante apagado Mas faltou spray A gente vai pintar ele lá e comprar outro spray preto Pra terminar o motor A gente vai pintar aqui dentro também da cor do carro Vamos deixar esse motorzinho num talento, velho E pintamos essa parte aqui também do radiador, ó Olha pra vocês verem o resultado E pintamos essa parte do motor também, ó Ficou pretinho Aonde tá tampado aqui Tem uma novidade, mano Que cores que vocês acham que eu pintei? Tem uma novidade que vocês vão saber no próximo vídeo Mano, tá chave esse motorzinho, velho Vocês nem sabem o que tá vindo por aí Então tá tampado Que o próximo vídeo vai ser sobre isso Então E é isso aí, galera Tá colando ali, ó O vidrinho já tá colando ali, ó Passei o silicone Tá colando Eu coloquei uma garrafa em cima pra fazer uma pressãozinha Pra colar E no próximo vídeo a gente vai estar trazendo resultado de tudo Desso aqui E da lanterna como ficou Já vamos deixando seu like aí Que o vídeo vai vir pesado Tá ligado? E vamos deixar seus comentários aí também Se inscreve no canal se você não for inscrito Ative o sininho pra receber toda a notificação E compartilha aí pra família inteira Deborou, galera? É nóis Fui, galera! Tchau, tchau, tchau